PC Linux OS BR Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vindo a este vídeo Hoje compartilhando aqui mais uma de estudos do Linux Que é o PC Linux OS BR com interface gráfica do MAT Há umas duas semanas eu postei uma versão do PC Linux OS Só que era com interface gráfica do TDR, Trident Desktop E é uma interface gráfica que lembra o KDE Deve ser um fork do KDE, porém na versão 3 E hoje, sendo que o KDE está na versão 5 Então é uma versão antiga Ela funciona legal, mas para usuários novos Não sei se é muito recomendada, segundo o agente Smith Que é o codenome de um dos administradores do PC Linux OS BR Ele estava falando para mim que o mais recomendado para um usuário Para quem vai conhecer esse sistema Que utiliza a interface gráfica do XFCE, do MAT Que é mais tranquilo de utilizar São versões mais atuais Não tem tantas coisas para ficar acertando E pode acabar trazendo alguma dificuldade para o usuário Utilizar o sistema Principalmente para quem ainda não conhece muito bem o PC Linux OS Então eu recomendo com a interface do MAT Ou o XFCE Tanto que eu achei justo postar um vídeo com uma das interfaces mais tranquilas Para mostrar um pouco do sistema E para eu utilizar e conhecer melhor o sistema Para não ficar me preocupando tanto com configurações da interface E também pode ser que dê alguma interferência A interface com o sistema Então por isso eu estou postando esse vídeo aqui Então por isso eu estou postando esse vídeo aqui Por esse ícone aqui Que é um atalho para esse site Assim que você clica ele vai abrir aqui Dando os parabéns Se você instala o sistema E algumas dicas para você fazer alguma configuração nele No sistema caso você sinta necessidade Utilizando aqui com a interface gráfica do MATCH Eu não vi necessidade de mexer em nada aqui praticamente Nada Mas já com a interface gráfica do TDE Eu já precisei mexer em alguma coisinha aqui Fazer algumas atualizações na parte de idiomas Certo? Então aqui tem algumas informações Para você acertar aí os navegadores, o som, a impressora A minha impressora também não funcionou tudo certinho aqui Então é mais para a pessoa conhecer também Terá algumas dúvidas Aqui é o site do PC Linux OS Aqui já está na parte do fórum deles Então tem diversos posts aqui para a pessoa tirar as dúvidas E é isso aqui Na parte do som aqui do sistema Então aqui tem uma parte que ele fala sobre o pulse áudio Ele não utiliza o pulse áudio Eu conversei um pouco com Agente Smith Depois que eu postei o vídeo lá Troquei umas ideias com ele Na interface gráfica do TDE O agente Smith Como eu falei Ele é um dos administradores do PC Linux OS aqui no Brasil E ele falou que não utilizam o pulse áudio Porque ele consome uma quantidade maior do processador Então por esse motivo eles usam outros gerenciadores de áudio E funciona muito bem Eu instalei aqui o pulse áudio e o pulse effects Não sei se o pulse effects iria funcionar sem o pulse áudio Mas olha, pelo que eu vi aqui Com essa interface gráfica não há necessidade de instalar o pulse áudio Funcionou tudo bem aqui Com exceção de um programinha que eu vou mostrar daqui a pouco Alguns programas relativos a que utilizam áudio Mas em questão de configurar o som aqui Olha, ele traz essa janelinha aqui Que lembra bem o pulse áudio Vem com a interface gráfica do Mate E aqui por aqui olha, está tudo funcionando Entrada no meu microfone, saída dos programas Os aplicativos Eu posso configurar tudo por aqui Então tudo tranquilo O meu pulse effects Esse aqui é um equalizador de som que eu utilizo Para configurar, para deixar o som um pouco mais legal Do meu gosto Então, vou colocar esse som aqui dessa moça tocando Ela está tocando Beatles Pianista Então, olha aí, está tocando música Já está pegando aqui Pode ver que meu equalizador está funcionando aqui E o que eu costumo utilizar aqui nesse equalizador Ele tem diversas opções aqui Limitador Aqui, aplicativos Aqui ele está ligado Ele está pegando o som do navegador Brave Se tivesse outro programa aqui Ele ia mostrar também aqui que estava ligado E aqui, as partes que eu ligo dele É a parte do limitador Que eu posso aumentar um pouco o limite do som Ou diminuir Aqui, olha Os que tenho vistas Que eu tenho ativado no momento Outro que eu ativo aqui É o cristalizador Que dá um pouco mais de agudo Eu acho legal o som Perceber um pouco mais Alguns instrumentos Tem esse citador Que também ele trabalha o ativo agudo Mas eu acho que fica um pouco exagerado Mas é questão de organizar aqui, né? Eu não me enfio muito E uma coisa que a principal dela Uma das coisas que eu utilizo aqui nesse... É... Nesse equalizador É essa parte aqui do... Bom, já tocou, né? Já deu pra ver aqui Ó, então... Ó, só parou o som O equalizador parou Voltou o som Tá funcionando corretamente Então aqui o som Com o Plus Effects E... Tudo ok Essa versão Não é a versão mais nova Mas olha Eu... Ela tá no repositório aqui Do sistema Plus Effects Essa versão aqui É a versão... 4 alguma coisa 4.7 Não é a versão mais nova Já nos repositórios Do Ubuntu Do... Alguns outros sistemas aí Eles vem com... Ele tá vindo com uma versão mais nova O Manjaro Ele tá vindo com uma versão mais nova Só que essa parte aqui Do equalizador Não está ativando Aqui no meu tá ativado Tudo certinho aqui, ó Tá ativo Né? Então nessa versão mais nova Nessas outras distros do Linux Ele não tá... Ele ativa... Quase... Acho que os outros ativam tudo Menos o equalizador Que é um dos principais Que eu utilizo aqui pra configurar E aqui no PC Linux Ok Ele tá ativando Acho que é porque ele não tá utilizando A versão mais nova É... Tanto que nesses outros sistemas aí Eu tô utilizando a versão Flatpack Que tá funcionando tudo certinho Né? Então... Até bom que não... Não trouxe a versão mais nova aí Do Pulse Effects Aqui no PC Linux Então a parte de som assim Navegadores e... Entre outros programas Estão funcionando Quase todos Que é apenas um aí Que não deu certo Que é o audácio Que eu já irei mostrar Bom, e aqui A área de trabalho dele É o plano de fundo Ele traz... O plano de fundo dele mesmo É apenas esse aqui E mais um semelhante E os demais planos de fundo São os que costumam vir Com a interface gráfica do MATE Que são esses daqui Certo? Aqui ó... O tema que ele vem... Ah... Mudei aqui... Sem querer... Querendo... Vou voltar aqui... Aqui o tema que ele vem Personalizado... Não sei o nome do ícone aqui Personalizar... Deixa eu ver... Controles... Borda de janela... Icores... É o MATE FAENZA... Tá? Bonitinho... Descolado aqui... Esse tema... Deixei tudo padrão aqui... A única coisa que eu mudei aqui... É o layout... Aqui do... Da barra de tarefas E o menuzinho... Mas era bem semelhante Ao que veio como padrão Para o sistema... Então aqui tem um botãozinho Para desligar... Reiniciar o sistema... O calendário dele... Tudo funcionando... Faz uma semana... Que eu estou utilizando esse sistema... Desde a semana passada... Fala uns 5... 7 dias... Mais ou menos... E a instalação dele... É bem simples... Fácil de fazer... Rápida... É... O... Esse sistema aqui... É um pouco diferente... Das dígitos... Mais conhecidas aí... Ele não utiliza o Systemd... Que é um dos inicializadores... Do sistema... E tem algumas outras coisas... Que algumas pessoas... Não gostam do Systemd... Por alguns motivos aí... Que eu não sei... Eu não entendi... Eu esqueci no momento... Bom... Então ele vem... E por esse motivo... Também... Ele inicializa... O sistema é mais rápido... Para inicializar... E no decorrer dessa semana... Eu não tive problema nenhum... Com ele... Tudo ok... Certinho... Em questão de... Travar... De quebrar... Tudo ok... Teve algumas atualizações... Também... Tudo tranquilo... Né... O atualizador... Eu atualizo ele... Pode ser... Você pode atualizar... Tanto pelo terminal... Quanto pelo gerenciador de programas... Que é o Synaptic... Que é o semelhante ao que vem no Debian... Certo... Então... Nessa parte... Tudo ok... Tem aqui... Umas janelinhas de alguns programas... Que eu tenho aberto... A interface gráfica do MATE... Então aqui... Clicando com o botão direito do mouse... Você pode fazer algumas configurações... Você pode deixar... Atalhos... De ícones aqui... Na área de trabalho... Alguns atalhos que vem aqui... De alguns programas... Eu adicionei... É bem simples... Aqui no MATE... Pelo menos nessa versão aqui... Se eu clicar... Se eu ver aqui no menu... Qualquer programa que eu... Clicar com o botão direito do mouse... Aqui... Ele vai ter a opção... Adicionar ao painel... Você pode adicionar aqui... Esse painelzinho... Né... Então... Você vai organizando... Ao seu jeito... Ao seu gosto aqui... E aí... Aqui o botão... O menuzinho dele... Do sistema... PC Linux OS... Acho que esse layout aqui... É da versão... Lá... Do... 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 Do PC Linux dos Estados Unidos... Que veio aqui... É um pouco diferente... A paga... Que veio por padrão... Mas eu não consegui fazer ela voltar... Eu mexer em uma ferramenta aqui... Bom... Ah... Voltando aqui... Então para um site... Vou mostrar aqui... Um negócio... Tem hora que o... Eu clico no navegador... E ele não... Ó... No navegador não... Nos programas que estão abertos aqui... Dá uma pequena travada... Mas olha... Se eu abrir aqui... Um programa... Vou abrir aqui o navegador... Pronto... Beleza... Então... Agora eu vou abrir aqui... Aí ele abre... Tá vendo... Então essa pequena... Pequena falha aqui... Ah... E... Então... Os programas então... O programa Flatpak aqui... Ele não tem compatibilidade... Já o Flatpak sim... Lá... Com a versão do TDE... O PC Linux BR... Eu instalei... Eu tentei instalar... Mas não... Não... Não deu certo... E aqui nessa versão deu certo... Eu instalei o Flatpak... Aí... Eu instalei... Adicionei o repositório do FlatHub... E instalei uns programas... Entre os programas que eu instalei... Eu instalei esse aqui... O Minuit... Eu instalei também o Audacius... E... Só que... Tá aqui no meu minuzinho... Vem aqui em som... Aqui tá... Ah... Cadê o Audacius? Audacius... Ah... Tá aqui ó... Audacius... Então tem a versão... Que tá no repositório do sistema... E tem a versão do Flatpak... As duas não estão funcionando aqui... Eu clico em Audacius... Essa aí é a versão... Do repositório do PC Linux... Não tá funcionando... Aí vem aqui na versão do Flatpak... Também não está funcionando... E se eu vim aqui... Se eu vim aqui nesse programa Minuit... Olha ele aqui... Se eu clicar... Ele também não vai abrir... Tá... Mas está instalado... Tá... Se eu clicar aqui em copiar... Eu vou aqui no meu terminal... Ah... Até atualizei aqui ó... A parte do Flatpak... Tudo certinho... Mas pra abrir o programa... Eu tenho que copiar... O... Aqui no site do FlatHub... Tem aqui ó... Aqui seria o instalador dele... E aqui pra você rodar... O comandinho pra... O programa abrir pelo terminal... Aí ele abre aqui... Mas não se... Parece que ele não está tendo... Muita compatibilidade com o som do sistema... Aqui ó... Escalas... Escalas... Deixa eu colocar aqui ó... Iniciar teste... O som não sai... É... Então acho que alguma coisa... Relativa a som aqui... Mas o Flatpak não está legal aqui não... Tanto que eu instalei o LibreOffice também... Não funcionou... Deixa eu pedir aqui ó... LibreOffice... Libre... Ah... Libre... Ó... Acho que é isso né... Syncscribe... Beleza... Aqui no LibreOffice... Ele está instalado... Eu vou pegar aqui o comando... Para rodar... Ele pelo terminal... Para abrir... O programa... Vamos lá... Ó lá... Ele parece que vai abrir... Mas... Vamos ver se vai abrir dessa vez... Na outra vez que eu tentei... Da última vez que eu tentei... Ele não abriu não... Só ameaçou aqui... E depois fechou... Ó lá... Fechou... Então... Não está funcionando... O mesmo também para o Audacious aqui... Se eu abrir ele... Ele vai até abrir... Só que... Na hora que eu coloco uma música para rodar... Ele não vai rodar... Certo? Então... Flatback está dando esse... Esse... Esse problema comigo aqui... Engraçado que instala né... O estado dos programas e tal... Talvez seja alguma coisa aqui... Faltando alguma... Algum componente no sistema... Para que roda tudo certinho... Aqui é o menuzinho dele... Né... Tem... Os... As categorias... Todos os programas... Aqui a parte de arquivo... Os programas... Ah... Não vem tantos programas... Assim... Muitos programas... Que vem aqui... É que acompanham a interface gráfica do MATE... Tem alguns recursos aqui diferentes... Na parte de... Ah... Aqui na parte de rede... Para você fazer algumas configurações... Tem... Eu não vou mostrar aqui... Que eu vou mostrar os dados... Que eu acho que não é legal ficar mostrando... Mas... Ele vai... Monitorar a parte de... Download... Upload... Aqui... Eu achei legal... Essas configurações... Se eu clicar aqui... É... Deixa eu ver... Aqui ó... Monitor e configurar... Se eu clicar aqui em monitor... Eu vou mostrar alguns dados... Do meu computador e tal... Eu achei bacana esse... Centro de rede aqui... Do PC Linux... Ah... Parte de configurações... Traz o Planck... O driver NVIDIA... Ele já... Se você tiver uma placa de... Da NVIDIA... Ele vai reconhecer automaticamente... Ele vai instalar... Nem vai perguntar se você quer instalar ou não... Ele já vai... Durante a instalação do sistema... Ele já vai instalar para você... É a versão 450... Não é a versão mais atual... Mas é uma das versões mais novas aí... A parte de impressora também... Eu já instalei aqui... Utilizei... Tudo certo... Ferramenta de configuração... Aqui é um... Mexendo as partições... Projetor de tela... Match... Esse Match Tweak aqui... Não vem com o sistema... Mas ele está no repositório... Eu recomendo esse programinha aqui... É... Porque... É... Ele é uma das... Configurações básicas... Eu acho... Por exemplo... A interface gráfica do Match... O que ele faz aqui... É... Os ícones da área de trabalho... Por padrão... O sistema aqui... Ele vem ativado... Se não é tudo... Quase tudo... Aqui está... A opção de você... A... Ligar... Os ícones... Ativar os ícones... Que aparecem na área de trabalho... Ou não... Eu vou ativar novamente... E comigo que eu tenho ativado aqui... É... Nenhum... Eu posso ativar... Que é a lixeira... A lixeira está aqui embaixo... E... Posso ativar outras coisas... Mas por padrão... Ele vem em volumes... Montados... Vem um monte de coisa aqui... Que eu não acho legal... Que fica aparecendo... Só que ele não... Como ele não vem com essa ferramenta... Não tem como configurar para retirar... E essa ferramenta... Ela atira... Tá... Então... Só procurar lá... Match Tweak... E instalar... Que aí você vai poder fazer essas configurações... E também tem outras coisas aqui... Que você pode mudar o layout... Ah... Estou utilizando isso... Mas tem outros aqui... Pc Linux... OS... Fedora... Familiar... Gnome... Você pode mudar o layout... Aqui ele vai... Tem uns que ele adiciona um... Um painel vai para cima... Fica um painel em cima ou embaixo... Plank... Entre outras... Entre outras coisas... Aqui ó... Habilitar o dock... Olha... Apareceu o dock aqui embaixo... Eu posso... Mover ele para cima... É... Entre as outras configurações... E janelas aqui também... Então recomendo esse programinha... Match Tweak... E poderia haver com o sistema... É uma ferramenta aí... Própria do MATE... E... Vai ter que instalar a parte aqui... Ah... Escritório... Então o LibreOffice não está funcionando aqui... O LibreOffice também não está no repositório do sistema... Por incrível que pareça... Não está... Não sei porque... Talvez não tenha empacotado ele ainda... Aqui ó... O OnlyOffice... O OnlyOffice está no... No repositório do sistema... Não sei se ele vai abrir aqui... Acho que vai... Eu estava querendo abrir um arquivo essa semana... Que ele é... Lá... Do Word... Microsoft Word... E... Esse programa... OnlyOffice é bem legal... Bonito... Até a... A aparência dele e tal... Tem aquele leitor de texto... Planilhas e tal... Mas ele não abre o arquivo DOC... Acho que abre o arquivo DOC-X... É... Então... O OnlyOffice não me deu certo pra mim... Eu acabei... Nem lembro como que eu abri o arquivo lá... Então... LibreOffice não está aqui... É... Achei impressionante... Ela tem a versão Flatpack... Mas não funciona... Aqui... Algumas ferramentas do sistema... Assinar a opção... Instalei... Ferramentas de busca... Clear Recente... Carra... O Carra é o gerenciador de pastas... Aqui ó... Estou aqui numa pastinha de músicas... É... É legal... Estão os recursos aqui... Se você deixar o cursor do mouse... Ele vai começar a tocar a música... Olha lá... Tá tocando a música agora... Então... Mas... Aqui são os ícones das músicas... Aquelas pastinhas... É... São assim... Bonito aqui... O... A cor... Uma pastinha... O visual dela é legal... Os ícones são assim... A área de trabalho... E o gerenciador de pastas é muito bom... O carro... Aqui pra você fazer pesquisa... Procurar arquivos... Aqui ó... Sobre o... Carra... Versão 1.24... Então... Esse é o gerenciador de... Arquivos... De pastas... Do sistema... Escritório... Ferramentas... Entre outros... Aqui tem um programa... Pra você buscar... Localizar documentos também... Apesar do carro já trazer... Esse... Essa ferramenta... Talvez tenha alguma... Diferença ali... A parte de gráficos... Programa pra... Capturar imagem... Derar print... Pra visualizar imagens... Internet... Ele vem com o navegador... Palemun... Se eu não me engano... É... O navegador padrão dele... É esse aqui ó... Deixa eu ver se ele vai abrir aqui... Ele abre... É... Um navegador bem... Leve... Aqui... Ele já vem com essa página inicial aqui... Cheio de atalhos... Pra um monte de lugares aqui... Então esse aqui é o navegador padrão dele... Não sei se tá em inglês... Deixa eu ver... É... Tá em inglês... Então... Mas lá no site... Como eu mostrei... Do PC Linux BR... Ele dá... As dicas... Pra você deixar o navegador em português... Caso você queira utilizá-lo... Né... Mas aí... Aqui nos repositórios do PC Linux BR... Ele tem o... Brave... Que eu tô utilizando como navegador padrão aqui... Muito bom esse navegador... Baseado no Chromium... Aí instalei o Opera também... Tá... Ó... O Skype... Tudo no... Aqui no repositório do sistema... O Telegram já é um programa AppImage... Né... Os AppImages também estão funcionando... Tudo certinho aqui... Os jogos... Eu instalei esse aí... Emulador do PSP... Né... Aqui é o... Tanto... É um dos programas que é empacotado aí... Pelo Agente Smith... É um administrador aí... Do PC Linux... Aí tem um joguinho que eu deixei aqui... Tô jogando esse jogo aqui... Ó... Det Junior... Det Junior... É... É a morte Junior... Ou... Você conhece o filho da morte? Aí ó... É esse aqui... É o filho da morte... Ou é ele quando era criança... A morte quando era criança... É... 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 É brincar lá... O que que é morte brincava? É... 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 Beleza... Joguinho... Então... Tá tudo funcionando... Imagem... O emulador... Tudo perfeitamente aqui... Mais programas... Mais alguns programas aqui... Algumas ferramentas... Software Center... Que dá um gerenciador de programas dele... Que é o... O Synaptic... O que muda nessa versão aqui... Pra... Pra... A versão anterior que eu mostrei aí... Que eu postei... Uns 15 dias... A versão com o TDE... É que o servidor que ele se conecta aqui... É diferente... Você vendo aqui em... Configurações... Repositórios... Aqui ó... Ele vem conectado a essa... A esse repositório aqui... É... Da Universidade Federal do Paraná... PC Linux OS... Já na versão lá com o TDE... Ele vem conectado a 3 servidores... Mas eu acho que tem algum... Os outros... Talvez tenha a ver com a interface gráfica do TDE... Né... Enfim... Mas você pode ativar outros... Né... Outros servidores aqui... Pra instalar programas... Aí talvez você encontre mais programas também... Não sei... Não fiz o teste... Então ele vem ativado apenas esse por padrão... Certo... Aí... Se quiser procurar programa por aqui... Ver se tem atualizações... Só clicar aqui... Olha... Já achou algumas atualizações... Eu posso marcar... Aí clicar em aplicar... Ele vai baixar todas as atualizações... E instalar pra mim... E... Tranquilidade total... Pra atualizar o sistema aqui... Certo... Então aqui pronto... Já atualizou o sistema... Tinha pouquinha coisa... Hum... Que mais aqui no software... Centro de software... Ah... Caramba meu... Aqui... Olha... Eu não tinha visto isso... Mil perdões... Aqui... É o gerenciador de instalação... Do LibreOffice... Ele não tá no repositório... Ih... Caramba... Por favor... Ah... Atualize seu sistema... Kernel... Taranã... Será que eu tenho que instalar outro kernel... Pra instalar ele aqui? Hum... Eu vou tentar de novo... Ah... Então... Pra instalar... Esse aqui é o... Então... Esse aqui é o gerenciador... Ah... Não... Ele abriu um tópico aqui... Hum... Acho que estranho... Um tópico sobre... Atualização do sistema... Ah... Então talvez tem que fazer algumas... Configurações nisso aqui... Tá tudo em inglês aqui... Não vou saber traduzir tudo aqui... Então... Ele tem um instalador aqui do... LibreOffice... Porém... Não sei se ele vai instalar... É a versão 7... Vou tentar mais dessa vez ver se ele vai... Ele falou que tá dando alguma... Incompatibilidade com o kernel... Não sei... Será que eu vou... Olha lá... Ele já abriu o navegador aqui... Bom... Beleza... Então... Aí... Mas é legal que ele já abre o site aqui... Dando... Acho que tá... Dando a... A solução para o problema... Ele falou que é pra atualizar aqui... O... Abrir o Synaptic... Hum... Carregar... Clica em marca... Instalar todas as atualizações... Clica em aplicar... Pronto... Só isso... Só fazer a atualização do sistema... É... Tá dando um erro aqui então... Sobre isso... Meu sistema tá todo atualizado aqui... Se eu ver aqui... É... Seria a mesma coisa que ela... Pelo Synaptic... Mas eu acabei... Como eu mostrei agora há pouco... Acabei de atualizar tudo pelo Synaptic... Né... Então... Tá tudo certo aqui... Não tem o que atualizar... Aí... Ah... Tem sim... Agora apareceu aqui... Kernel... Ah... Olha só... Que coisa louca meu... Agora apareceu... Não tinha isso... Bom... Então ele tá atualizando aqui... Vamos ver se depois que ele atualizar isso... Ele vai funcionar... Tá... Então tá atualizando... Vai abrir aqui... Vai instalar... E a gente já vê... Não sei se vai precisar atualizar... Reiniciar o sistema pra isso... Mas... Já volto aqui já... Então na parte de software... E tem outro aqui ó... Localização... Adicionar novo idioma... Caso você queira adicionar outro idioma aqui... Nenhum repositório... Ah... Acho que é porque tá aberto... É que tá atualizando aqui... Ah não... Já atualizou... Vamos ver aqui... Vai... De novo... Vamos tentar aqui... Instalar o... O... LibreOffice... Eita... Abriu de novo aqui o... O navegador... Tá... Ah... Aqui eu vou entrar aqui pra... Ah... LibreOffice... Ele tá perguntando que idioma que eu quero instalar ele... Vou colocar aqui em... Português... Português do Brasil... Beleza... Ok... Apagar todos os LibreOffices RPM descarregados... Sim... Dicionário... Dicionário... Sim... Dicionário do LibreOffice... Que que é isso aqui... Ah... Tô perguntando se eu quero... Deixar o navegador como padrão aqui... Ah... Então beleza... Agora tá instalando... Olha só meu... Então... Beleza... O LibreOffice tá disponível... Mas não é na loja de aplicativos... Ele fica uma... Um instalador a parte aqui no menu do sistema... E a parte de som... Que é o... Gerenciador de som dele... Opa... Abriu desse jeito... Pera aí... É... Não vou mexer aqui agora... É... Tem... Ó... O gerenciador de som dele tá aqui né... Aqui ó... Opções... Preferências... Som tá aqui... Certo... Tudo funcionando... Beleza... É... Mas eu instalei o Pulse Audio aqui... Ó... Eu falo no microfone... Tá tudo certo... Tá captando certinho... Mas eu instalei o Pulse Audio aqui também... Ó... A gente instalou agora... É... Tá baixando... Os lanços aqui... Ah... E... Na parte de som então... Eu instalei o Pulse Audio... Também tá funcionando em conjunto aqui... Com o gerenciador de som do sistema... Entre outros programas aqui... Eita... Ah... Tá instalando o... Java... Junto pra instalar o... O LibreOffice... Precisa do Java aí... Ah... O Audacity funcionou... Então o Audacity... A versão... Vai ficar... Vai ficar... Cada processo aqui... Ele fica... Tirando eu... Meu foco do menu aqui... Ah... Então o Audacity... Não... Foi o único programa do repositório... Do PC Linux... Que não funcionou comigo até o momento... Ó... O Audacity eu utilizei... Funcionou tudo normalmente... Aqui o controle do Pulse Audio... Também funcionando... Aqui ó... Ó... Vou falar aqui no microfone... Ó... Tá captando... Tudo certinho... Beleza... Não... Ah... Você pode... Caso você utilize o PC Linux... Não há... Acho que não há necessidade... De instalar o Pulse Audio... As configurações... Normais dele aqui... Dá pra tocar o áudio na boa... É... Pode até... Se quiser... Tentar utilizar o Pulse Effects... Sem instalar o Pulse Audio... Vale a pena aí... Tentativa... Talvez dê certo... Então... A parte de... Só um vídeo... É isso... Ah... Tem um programa aqui que eu achei legal... Esse aqui... QM Play 2... Deixa eu pegar... Tem uma pastinha de música aqui... Eu acho que eu fechei... Tá... Beleza... Deixa eu dar um pause aqui já... Bom... Voltando aqui... Então... Eu separei uma pasta de música... Eu quero mostrar esse trocador de áudio aqui... Eu até deixei um atalho dele aqui... Aí... Ó... Aqui tem algumas músicas que eu estava ouvindo... Aí se quiser retirá-las daqui... Tá instalando... O LibreOffice... Ele vai ficar aqui... Talvez eu faça uma besteira aqui... Ele fica aí... Tá executando... Tá... O LibreOffice é um programa um pouquinho grande... Tá instalado... Tudo certinho... Posso até... Ah não... Ainda tá instalando... É... Aqui no tocador de som dele... Ele toca tanto música... Quanto vídeo... Eu achei curioso... Esse... Tocador aqui... QM Play 2... Aí se eu quiser retirar essas músicas que estão aqui... É só dar um Ctrl A... Ele vai selecionar todas... Clica com o botão direito do mouse... E remover... As entradas selecionadas... Beleza... Aí se eu quiser adicionar música aqui... Eu tenho uma pastinha de música... Uma coisa que eu não pode fazer aqui... Se eu selecionar todas essas músicas... E clicar com o botão direito do mouse... E abrir com ele... Ele vai abrir uma janela pra cada música... Então... Legal... Então você... Abre o programa... Seleciona as músicas que você quer... Você pega e arrasta pra cá... E aí beleza... Agora é só dar um Play... Vai tocar a música que eu quero... Aqui tá o volume... Vai mostrar o tempo da música... Entre outras informações aqui... Certo? Ah... Uma coisa legal... Então olha... Ele tem... Tem um monte de ferramentas aqui... Tá em inglês... Não sei se vai dar... Vai ter o tradutor dele aqui... Acho que não... É... Mas aqui olha... Então a parte... Ele vai mostrar o gráfico aqui do som... Que tá tocando... Ó... Se deixar o som bem baixinho... O gráfico não... Não fica tão forte aqui... Se eu aumentar o som... Ó... O gráfico já fica mais forte... Legal... Então aqui a parte de líricos... Internet... Rádio... A parte de download... Eu posso baixar músicas da internet por aqui... Equalizador dele... Tem um equalizador próprio... Pode mexer... Ó... Não instalou ainda... Mas demora pra instalar sem... Pelo amor... Acho que agora instalou né... Bom... Beleza... Equalizador... E aqui... Vídeo... Ele vai mostrar a capa da música... Que eu estou... Ouvindo aqui... Que é o... Muda... Sounds... É... Legal o som aqui desses caras... Som bem relax... Bom... Tem diversos... É uma mistura aqui de música... Calma... Com música... Ah... Música do mundo inteiro aqui... Ah... Então... E tem outras ferramentas aqui também... YouTube... Se eu quiser pesquisar algum vídeo do YouTube por aqui... Eu posso... Ó... Por exemplo... Digitar aqui... Ah... Metallica... Vou dar um Enter... Ah... Ele vai mostrar os... Os vídeos... Sobre o... Metallica que estão no YouTube... Mas ele conecta por aqui... Ah... Então se eu dar um clique aqui... Eu acho que ele vai tocar... Ele acho que ele se conecta ao YouTube... Não precisa estar... Ó... Eu acho que... Não... Eu acho que ele baixou o vídeo... Ó lá... Ele baixou o vídeo do YouTube... E agora vai começar a tocar pra mim aqui... Vou até baixar... Senão vai dar... Treco no meu aqui... Ó... E vai tocar a música... Acho que vai tocar... Deixa eu ver... É... Tá tocando mesmo... Então... Mas o que acontece... Ele não toca online... Ele baixa... Eu vou vir aqui na minha pastinha... Deixa eu ver... Passa download... Ah não... Ele baixou mesmo... Não... Não baixou não... Música... Ah... Que coisa... Vídeo... É... Então... Não baixou não... Teve uma vez que eu tava ouvindo... Eu... Eu vi que depois... Vai aparecer o... O... O arquivo na minha pasta de download... Ó... Beleza... Conectar o YouTube... Procurar... Aqui você procura... Dá um Enter... Ele vai achar pra você... Tem hora que o... Algum... Pode ser que algum... Algum vídeo não toque... E aqui... Media Browser... É só apenas... Pra encontrar... Aqui tem a seleção... MP3... Eu criei anime também... Olha... Esse aqui eu não tinha visto... Naruto... Vamos lá... Vocês tem Naruto? Deixa eu ver... Anime... Será que tem a ver com... Anime... Desenhos... Japoneses... Sei lá... Vou cancelar aqui o... Metallica né... Será que ele vai procurar? Olha lá... Vou dar um Enter aqui... Ver se ele acha o Naruto... Meu... Esse tocador de som aqui... É meio louco... Negócio aqui né... Pega umas coisas... Aqui ó... Naruto... 86... Nossa... É... Não tem todos os episódios né... Até 80... 100... O Naruto tem um monte de episódios né... Tem até... Primeira temporada e tal... Vamos fazer um teste aqui... Se ele vai... Deixa eu ver aqui... Naruto 108... Então... Fizeram uns lances aqui... Conectaram ele aos servidores aí... Que toca... Que... Fornecem... Animes... Mas eu acho que... Não sei se é... Autorizado... Entendeu? Mas tá aí... Olha... Dá pra assistir... Agora eu não sei qual é aquele idioma que tá... Deve tá em japonês né... Aí eu posso... Ó... Ele tá tocando... É... É tipo um stream né... Deixa eu ver... Se eu posso adiantar... Pode adiantar aqui ó... Ele tá em japonês... E as legendas... As legendas tá no idioma aqui... Alemão... Não faço ideia... Que idioma que é esse... Vai então... É um anime bem legal... Então tem essa opção aqui... Mas tem a opção aqui em mp3... Se eu quiser procurar aqui... Ah... Esse... 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 Dá um enter... Deixa eu parar o anime ali... Né... Ó lá... Esse DC... Achou duas... Não... Mas é... Esse DI não né... Esse DC... É... É só procurar o que você quer... Ah... Não achou nada aqui... Que estranho... Deixa eu ver aqui... Ah... Iron Maiden... Iron só vai... Aí... Algumas músicas... Aí é só clicar... Deixa eu ver se vai tocar... Então... Bem legal... Esse... Tocador de áudio aqui... Vídeo... Certo... É... Recomendo aí pra dar uma olhada... Vou usar com calma... Né... Bom... Beleza... O que mais... Onde eu parei aqui... Ah... Então... LibreOffice... Vamos ver se ele instalou aqui... Software Center... LibreOffice... Opa... Não... Aqui... Eu vou instalar ele de novo... Deixa eu ver aqui... Na parte do escritório... Escritório... Ah... Agora tem... Então eu vou ter dois LibreOffice agora... Tem um LibreOffice... Esse aqui... É do Flatpack... E esse aqui... 7.0... É a versão... Que eu instalei aqui... Vamos lá... Vou abrir aqui o calc... Ah... Beleza... Aí... Agora que eu não vou usar mais ele... Bom... Pelo menos por enquanto... Consegui instalar... Sem querer querendo... Mas isso daí é falta de eu olhar... Eu não olhei com atenção aqui... Essa parte de... Software Center... Beleza... Então o LibreOffice... Tá funcionando aqui... Aqui... Quem acaso... Na hora de você instalar... Se ele... Der aquele lance lá... Do... Do Kernel... Você dá uma atualizada ali... Através do... Através do Terminal... É... Atualizei... Através do Synapse... Que ele não funcionou... Mas pode ser que... Depois que... Pode ser que... Depois que você aciona... O instalador do LibreOffice... Que ele vai gerar... Essa atualização do Kernel... De firmware... De firmware... Bom... Enfim... Então... Viu que deu certo aqui... Som... Vídeo... VLC funcionando... Acho que um AppImage... Que não funcionou aqui... AppImage... É o OpenShot... Eu acho... Olha... É um... Mas esse AppImage... Aqui... Do OpenShot... Ele funciona... Acho que só... O único lugar que eu vi... Que ele funcionou... Foi no Ubuntu... E seus derivados... Na maioria dos programas... Dos sistemas de Linux... O OpenShot... Dá problema no AppImage... E a parte de administração... Ferramentas de configurações... Acho que eu já mostrei aqui... No vídeo anterior... Com o PC Linux... Que é só as configurações... Do sistema... Independente da interface gráfica... Que você está utilizando... Não é esse não... Me confundi aqui... Independente... Independente da interface gráfica... É o mesmo gerenciador... De... Configuração do sistema... Deixa eu ver se eu acho ele aqui... Aqui são as configurações do MAT... Gerenciamento... GTK... Foto... Menu principal... Boa... Mas cadê a configuração... Deixa eu procurar por aqui... Vai... Conf... Aqui ó... Configuração... Do computador... Acredito que... Ah... Essa aqui é a configuração do PC Linux... É isso que eu mostrei já... Anteriormente... No outro vídeo... A parte de hardware aqui... Pode configurar impressora... Scanner... Entre outras coisas... Inicialização... Eu... Dessa vez aqui... Eu configurei pra... Ele inicializar... O... Pular o login... Inicializar sempre de senha... Tudo certinho... Funcionando... Tudo aqui... Tem um monte de configurações... Para ser feitas aqui... Nessa... Configuração do PC Linux... Tem uma outra configuração... Do mate... Mas onde que ele ta mesmo... Onde que eu acho ela... Esse menu aqui é um pouco diferente... Eu ponho um pouco... Gerenciador... Configuração... Aqui ó... Centro do controle do mate... Uma coisa que eu procurei aqui... Também... Para adicionar alguns efeitos... Nessa versão... É o comps... Mas... Ele não ta disponível aqui... Pelo menos eu não achei... No repositório aqui... No Synaptic... Então aqui... Pode fazer algumas configurações... Inclusive a impressora... Também... A impressora você pode configurar... Por aqui... Ou... Pela configuração lá... Do PC Linux... Aqui o mate tweak... Depois que eu adicionei ele... Ficou aqui... Para cá... Ahn... Ferramentas... Impressão... Administração... Parte de hardware... Aqui ó... Gmixer... Que ele usa... O gerenciador de áudio... Aqui ó... Som de card... De fundo... Esse aqui... Esse som aqui... Deve ser o... Plus de áudio... Não, não... É o... Configuração do som do mate aqui... Gerenciamento de energia... Teclado... Rede... A parte de aparência... Menu... Produção de tela... Pessoal... Aplicativo de sessão... Ahn... E outros... Para mudar o background... Hum... Não sei... Para que serve esse programinha aqui... Hum... Não vou mexer agora... Mas acho que é o gerenciador de... Do plano de fundo do sistema... Configurar o computador... Essa aqui é a configuração do PC Linux... E é isso aqui... Plank... Beleza... Acho que era isso que tinha para mostrar o sistema né... Então... O consumo de memória RAM dele é 480 Mega... Bem levinho... O sistema rápido... Achei... Tranquilo de utilizar... Então... Para... Fechar aqui... Ahn... Resumindo... O sistema... Ele é rápido... Para quem não... Não quer... Muito assim... Tem gente que gosta de... Colocar um adicional nos estilos... Uns efeitos... E para quem não liga tanto para isso... Com a interface do MATE... É uma interface um pouco mais simples... Porém mais leve... Rápida... Ahn... Tem um... Então... Mas tem alguns outros sistemas que trazem um monte de... Mais alguns efeitos... Um pouco... Mais... Modernos... Por assim dizer... Então... Então... Os... Os... BR... Tendo sucesso aí... Na sua jornada... Matrix... Agente Smith... No filme... No filme... A pessoa só encontra o Agente Smith... Quem toma a pílula azul... Quem não toma a pílula azul... Não vê o Agente Smith... Interessante essa parte... Então... Se eu conseguir conversar com o Agente Smith... Quer dizer que eu tomei a pílula azul... Entendeu? Agora... É... Pois é... E depois que tomou a pílula azul... Aí lascou hein... Aí o Agente Smith fica no pé da gente... No filme né... Estou falando com o Agente Smith aqui... É que... É um filme bem interessante né... Para quem assistiu o Matrix... É um filme... Nós estamos numa Matrix... Você acredita que nós estamos numa Matrix? Eu acredito... Mas só que... Não... Não acomoda o filme né... O filme ela... É uma... Uma maneira... Uma das possibilidades... Mas eu acredito que... A Matrix onde nós estamos... É muito mais... Complexa... E... Rebuscada aí né... Do que... A que está no filme... Mas ali já dá para ter uma noção né... Que nós nascemos num lugar... Estamos num corpo físico... É... Acorda... Levanta... Vai trabalhar... Dorme... Come... E conversa com as pessoas... Está no corpo de carne e osso... Composto por átomos... Que... Os átomos são compostos de energia... Os quarks... Ele vai se diminuindo... Diminuindo... Até que... Seja energia pura... É um negócio muito louco né... As vezes eu falo... Nossa... Estou dentro do computador... Mas que computador hein... Meu Deus... E aí... Depois que você toma a pílula azul... Aí o agente Smith... Não quer que as pessoas... É... Descubram... Que elas estão dentro de uma matrix... Dentro de um programa... E aí o agente Smith... Começa a pegar no pé... Ele quer... Porque é para que a pessoa não... É... Fale para os outros... Que... Elas estão dentro de um computador... Dentro de um programa... Então... O agente Smith... Vai atrás do... Neil né... No caso do filme... Para que ele... Para eliminar ele... Para que ele... Seja... É... O agente Smith... Seria tipo um antivírus né... Um firewall... Da matrix... Não... Acho que o agente Smith... Seria o firewall... Da matrix... E o Neil... No caso seria um vírus... Que... Precisa ser eliminado... Pelo firewall... É uma... Interessante analogia ainda... Mas é muito mais complexo né... É... Nossa vida... Acho que é uma mistura de... Matrix... Com... Star Wars... Com... Ai... Com um monte de coisa aí... Enfim... Então... É... É isso aqui... O PC Linux OS... Versão BR... É... Futuramente aí... É... Vou... Pegar uma versão... Lá nos Estados Unidos... Também para conhecer... Certo... E esse mês aqui... Eu pretendo... Postar somente... Sobre... Vídeos... Sobre distros brasileiros... Aí... Se alguém tiver alguma ideia... Alguma sugestão... Distros brasileiros... Esse mês de janeiro aqui... Somente distros brasileiros... Aí... Caso... Surjam muitas distros brasileiras... Que eu não... Tem muitas aí... Que eu não conheço... Aí eu posso estender... Fevereiro também... Só distros brasileiros... Depende do caso... Para março... Depende do caso... O ano inteiro... Só distros brasileiros... Depois aí... Eu vou começar a postar outras distros... Então... Vou dar preferência... Então... Hoje... Foi o PC Linux BR... E aí... Semana que vem... Vai ser uma outra do Brasil também... E... Assim vai o mês todo... Então... Se alguém souber... Quiser dar alguma sugestão... Sobre distros... O Rogério... Me... Não sei se assim fala... Rogério... Ou Rogero... Ele... Me recomendou aí... A distro... Uma distro brasileira... Que é o 1... Ai caramba... O do 0... Mas... O do 0... Foi encerrado... Então... Eu postei um... Vídeo de cada versão... Entre a versão 1... 2... 3... E 4... Que é a última versão... Que tem aqui no canal... É o do 0... E ele... Parece que encerraram a atividade... Não vai ter mais o do 0... É a última versão... Foi a versão 4... Então... A do 0... Não... 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 Não tá valendo... Pode recomendar as outras... É isso... Valeu... Então... Uma excelente semana... A todos nós... E... Vamos lá... Nós... Na Matrix... Vamos nessa... Tchau...